O que você quis fazer no Big Brother e que não deixaram? Não deixaram, deixaram tudo, tá? Mas tem duas coisas aí. Primeiro que eu gostaria de ter feito, mas ainda não deu, porque a tecnologia não permite. Eu queria... Tá muito louco isso, tá? Mas eu queria uma projeção holográfica em 3D da casa, dentro do estúdio, que eu pudesse ver as pessoas andando dentro da casa, entendeu? Então é como se tivesse uma projeção da casa dentro do estúdio. Eu conseguiria ver os participantes, eu conseguiria projetar a cozinha aqui na hora, ao vivo. Então os dois, os caras estão conversando aqui na cozinha, eu estou apresentando o programa aqui do lado, e eles não estão me vendo, é uma holografia, mas eu queria projetar a casa dentro do estúdio, um holograma. E eu queria ter mais dados sobre eles, eu queria ter mais biometria. Não só o batimento cardíaco, mas mais coisas. Respiração, quantas horas dormiu, quantas calorias comeu, eu queria saber tudo deles mesmo, tudo. Mais dados, para a gente fazer estatísticas malucas. Quem que é o participante que você mais gostou do período que você teve lá? Ah, deixa eu pensar, quem mais me ajudou assim, quem mais deu conteúdo, acho que foi o Gil, meu. Foi o Gil. O Gil do 21, o Gil do Vigor, puta, foi o Gil. O Gil foi o cara que mais deu conteúdo, teve altos e baixos maravilhosos, e mesmo quando ele estava sozinho, quando ele acordava sozinho, ele era engraçado, ele rendia VT sozinho, acordando sozinho. Tem uma vez que teve um paredão falso, a cada dia as voltas, ele acorda sozinho também, porque bota a música para eles acordarem, e ele começa a cantar Watermelon Sugar do Harry Styles e começa a chorar em cima da música, da letra, que não tem nada de triste na letra, uma letra extremamente sexual, os jovens já me ensinaram isso. Cara, ele era muito bom, muito, muito bom. O Gil rendeu muito para nós. E tem muito daqueles caras de primeira semana que nem você consegue traçar um perfil, que desaparecem. É, é a pior semana, eu sempre falava para eles, muito cuidado com a primeira semana, porque a primeira semana, algum campeão já saiu na primeira semana, campeão do tipo, alguém que chegaria longe, deu mole na primeira semana. Você tem um contato no hotel antes do primeiro dia? Não, no hotel não. Você não fala com eles em nenhum momento? Não, em nenhum momento. Só na casa? Só na casa. Mas você participa da seleção? A gente participa, sim. Eu acho que o Tadeu também, o Bial também participava, de certa forma a gente participa, é mais escondido. Isso somente para todo mundo, para ninguém ficar enchendo seu sorte. Eles não nos veem, mas a gente está participando, principalmente da parte final, então a parte seletiva regional, não. Mas quando chega no final, lá no Rio de Janeiro, na tal da cadeira elétrica, a gente já está bem mais próximo. Quantos caras você viu para chegar no último, por exemplo? Ah, depende, mas eu acho que dá umas 80, 100 pessoas nessa... Chega no talo ali. Isso, dá umas 80, 100 pessoas. E já eu acho que, talvez pelo meu treinamento em psicologia, na faculdade, tudo ter estudado, mas eu já sei também, com cinco minutos de conversa, se vai dar ou não. Eu já sei. Dificilmente uma pessoa que com cinco minutos não prendeu a minha atenção, rendeu no programa. Então, às vezes, eu falava para o meu chefe, falava... Porque eles são muito legais, eles ficam... Pô, a pessoa veio, né? Veio lá de longe, Mas ela está tentando também. É, então, e é difícil, mas eu sou daquele cara que a pessoa tem que entrar lá e chamar a minha atenção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto